O novo sistema de transporte com acessibilidade para pessoas com deficiência físico-motora entra em circulação oficial em janeiro de 2018, com serviço pré-pago. Trata-se do MetroBase, que vai combinar o transporte ferroviário com o rodoviário, onde os passageiros serão levados para a agente autocarro para a estação mais próxima. Acertamos na solução. Esperemos que tudo corra bem para o início. No próximo ano seja uma coisa estável. Os utentes do MetroBase estão satisfeitos com a iniciativa, pois vai facilitar a mobilidade. Vai aliviar muito e como, e é uma alegria muito para nós, porque antes do EletroBase existir, era só sofrimento. Louvar a iniciativa de ter criado um espaço inclusivo para pessoas com deficiência, isso já é um passo muito importante. Temos que elogiar isso. Pensem embora existam ainda coisas que precisam ser melhoradas, como é o caso das próprias rampas. O Metro tem lá uma rampa móvel, mas esta rampa móvel não está padronizada para todas as estações onde as pessoas queiram desembarcar. Raimundo Diombo, governador da província de Maputo, acredita que este sistema de transporte vai reduzir o sofrimento da população. O MetroBase, sem dúvida, é para aliviar o sofrimento que a população está a ter por falta de transporte. Já habitualmente toda a gente sabe que o Maelavo parece ser a solução quando é sofrimento. O diretor executivo da Associação AeroClobo para a Inclusão de Pessoas com Deficiência faz de Sousa nova iniciativa, porém, diz que há aspectos a serem melhorados. Os locais criados para as pessoas com deficiência, neste caso os cadeirantes, são limitados. No entanto, nos próximos dias, nos próximos tempos, nós iremos estar em contato com eles para vermos o que é que se pode fazer para melhorar, para corrigir. O MetroBase vai ligar as cidades de Maputo, a Matola, Buane, Matola Gar, Marroquene e Manissa. Tchau, tchau.